Olá, sejam muito bem-vindos à Lolita TV. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Sara. E o vídeo de hoje é em parceria com o projeto de Vandona 25. Quem sugeriu o tema foi a Ju Evelyn e o tema é Lojas que Indico da 25. Bom, pessoal, eu achei esse tema muito legal, porque a gente sempre acaba falando nos vídeos de comprinhas ou nos vídeos relacionados a 25, a gente fala o nome das lojas. Mas assim, a gente, pelo menos eu, nunca falo o que tem nas lojas, onde são as lojas, quais são os nomes certos da loja, se elas são nas 25, se elas são travessas, se elas são rua próxima. Então eu achei o tema muito legal, por isso que eu vim gravar pra vocês. E eu vou começar com as nossas lojas preferidas, claro, que são as de maquiagem, pelo menos pra mim. As lojas que eu trouxe pra vocês são lojas que eu costumo frequentar. Então pode ser que com certeza as meninas coloquem lojas, talvez algumas iguais e outras diferentes, porque são as lojas que a gente frequenta e cada uma tem um, sei lá, um gosto, se identifica mais com a loja, enfim. A primeira loja que eu vou falar é da Fifi e eu peguei alguns produtinhos, coisa bem rápida, só pra ilustrar pra vocês. A Fifi, ela não fica na 25, ela fica numa travessa, que é a rua Carlos de Souza Nazaré. E pra quem não sabe, tem três FIFs, lá no blog eu vou deixar o endereço de todas elas. As três são na mesma rua e as três vendem coisas diferentes. Como são as três FIFs na mesma rua, eu vou falar do número menor pro maior. Então a primeira, eles vendem muita coisinha pro cabelo, assim, pelo que eu lembro, vendem alguns brinquedos e vendem maquiagens. Lá eu encontrei Luizance, encontrei Playboy, encontrei algumas coisinhas da Ruby Rose, mas é uma loja mais mesclada, ela não é só de maquiagem. A Fifi do Meio, que a gente chama, ele também tem nessa pegada aí, mas ele tem bastante pincel lá e tem umas coisinhas, assim, diferentes da Ruby Rose. Na primeira tinha primer, essas coisas assim, na outra tinha mais batom. A última, né, do número mais alto, que eu não lembro os números de cabeça, elas têm mais maquiagem e é a que eu acabo mais frequentando. E eu trouxe pra ilustrar pra vocês a base mate da Ruby Rose, que eu comprei lá. Eu paguei quatro e pouco, mas pelo que eu vi, ela tá em falta por enquanto e eu acredito que quando voltar, ela vai voltar um pouquinho mais cara, por, né, oferta e demanda. Então, vai subir o preço um pouquinho, mas lá na Fifi sempre, né, eles costumam ter os produtos da Ruby Rose. E eu trouxe também o batom da Queen, esse aqui é o número 23 da linha 12 Horas, que eu acho ele maravilhoso. Ele é um vinho bem lindo e também você encontra lá com facilidade. A próxima loja que eu gosto muito de frequentar é a Navarro, e lá eles têm maquiagem e esmaltes. E algumas coisinhas de utilidade, assim, tipo necessaire, esponja, de banho, essas coisinhas assim. A Navarro também fica na rua Carlos de Souza Nazaré e ela fica entre a primeira Fifi e a Fifi do meio. Ela fica no meio das duas, é muito engraçado. Sei lá, tipo, pra mim, assim, duas lojas grandes, bem próximas. E lá na Navarro, o mínimo de compra são 12 itens. Eu esqueci de falar isso da Fifi. A Fifi agora, por loja, é no mínimo 20 reais a compra. Gente, tem um cachorro maluco! Aqui tá uma beleza, gente. Ou é cachorro, ou é motoqueiro. Tá ótimo esse lugar, viu? Uma das coisinhas que eu amo que vende lá na Navarro é essa latinha de lenços umedecidos. Que, gente, é sério, é maravilhoso. Agora, a última vez que eu fui, tava por 1,90. E, tipo, esse eu comprei em janeiro. E ele tá como se eu tivesse aberto hoje. Sério, tipo, vale muito a pena. E esse eu só encontrei lá na Navarro. Outra coisa que eles têm lá são pincéis da Miss Friend. Esse aqui eu comprei lá, inclusive, que ele é muito lindinho. Eu peguei também pra ilustrar pra vocês. E lá também é uma coisa que eles têm muito, mas, tipo, muito, mas muito, muito mesmo. Tipo, é uma parede, assim. É batom. E esses dois eu comprei lá. Líquido mate da Ruby Rose. Eu comprei lá faz um tempinho. Eles mudaram a embalagem. Mas lá tem muito, muito, muito batom. E, tipo, a maioria dos batons, se você ver no vídeo e você falar, na Navarro, tem. Às vezes varia um pouquinho o preço de uma loja pra outra, mas com certeza tem. A próxima loja que eu vou falar pra vocês é a Mauro Bijuterias. Que eu sempre falo errado. Eu sempre falo que é a Marcelo Bijuterias e as meninas do grupo Morrem de Rir de Mim. Mas, enfim, ela fica na Galeria Porto Geral. Você sobe a ladeira Porto Geral, você entra na galeria. Ela é no primeiro andar da galeria. E lá eles vendem desde maquiagem. Só que lá as maquiagens deles são um pouco mais caras do que nas outras lojas. E eles vendem capinha de celular, vendem as bijuterias. Eles vendem utilidades do tipo fone de ouvido, carregador. O kitzinho de lentes que eu peguei pra mostrar pra vocês. Que são aquelas lentezinhas que você acopla na câmera do celular pra gravar ou pra tirar foto. Esse eu comprei lá, foi R$5,00 e pouquinho. Então eles têm isso. E eles também têm umas coisas meio bizarras. Mentira, não é bizarro não. Mas se a gente vê na internet, você fica... Meu Deus! Tipo, esses Bear Lifts. Acho assim que fala. Tá até com o preço ainda. Foi R$6,40. E esse eu também comprei lá. Então eles têm uma variedade bem grande de coisas. Lá é uma das lojas que se eu preciso, se eu quero ir, é uma das primeiras lojas que eu vou. Porque lá fica muito cheio, muito lotado. Aí acaba sendo meio difícil. Mas eles têm muita coisa. Tem pincel de escovinha, tem luzes. Aquelas luzes tipo de balada, sabe? Eles têm muita coisa. Então vai desde um simples batom, até essas coisas eletrônicas. Tem relógio, película de celular, muita coisa mesmo. Então é uma loja que eu gosto. Mesmo que eu não tenha nada pra comprar lá, eu acabo indo e sempre acabo comprando alguma coisa. Outra loja que eu gosto muito é a Lance Bijuterias. Essa é na Rua 25 mesmo. E ela é perto da Galeria Porto Geral. É uma loja muito grande de bijuterias. E eles também têm algumas coisas de maquiagem. Eu peguei pra mostrar pra vocês dois pares de brincos. Olha esse aqui, que gracinha. Ele é escrito Love nos coraçõezinhos. E esse aqui que é um brinco preto. Também que eu gosto bastante. Eu também comprei lá. E foi na faixa de 4 e pouco. Eles não são muito caros. E as maquiagens lá, você encontra mais assim, Luizance. Algumas outras de marcas que eu não vou lembrar agora. Mas elas são Ruby Rose. A única que eu lembro mesmo é a Luizance que eu acabei comprando lá. Eles também têm pincel. Essas coisas assim. Tem coisinhas de cabelo, tiara. Tem tic tac que eu comprei lá também. Uma tira. Tipo 1,99 e 12 tic tacs. Foi muito baratinho. Então é outra loja que eu também sempre gosto de passar. Uma loja que eu sempre toco o nome é a Coisas e Coisinhas. Ela tem um outro nome que eu não consigo guardar. Mas lá no blog vai estar pra vocês. Ela também é na rua Carlos de Souza Nazaré. E lá ela é uma lojinha assim, mais de decoração. De coisas fofas. E eu trouxe pra mostrar pra vocês esse copo. Que tá escrito, I'm not different. I'm just limited edition. Esse copo. E gente, sério. Eu uso demais esse copo. Ele fica o tempo inteiro aqui na penteadeira que é do lado da minha cama. Eu tenho até um porta-copos. Que eu ganhei. E aí eu deixo ele sempre com água. Sempre cheio. Que eu já andei tomando. Então eu adoro esse copo. E ele foi muito baratinho. A gente foi seis e pouco. E como ele é de plástico. Eu não tenho medo de deixar ele ali. Porque se ele cair, ele não vai quebrar. E o canudo fica preso. Muito útil. E lá são mais essas coisinhas. Então tem os copos. Tem de plástico. Tem de vidro. Tem desse tipo pote. Né. Um mês ou de ar. Tem os jogos de copos. Tem copo térmico. Tem luz. Tem fonte. Tem washi tape. Tem caderninho. Tem mil coisas. Por isso que são coisas e coisinhas. Sério, gente. É muita variedade. Tem aqueles letreiros. Escrito love. E eles também tem algumas utilidades. Uma coisinha que eu comprei lá. Foi esse porta cartão. Que eu queria fazer há bastante tempo. E eu paguei tipo 3,50. E eu uso pra deixar cartão do blog. Quando a gente vai em evento. Porque é mais fácil do que eu ter que ficar pegando na bolsa toda hora. Então eu deixo isso aqui no bolso. E não tenho que me preocupar. E o cartão que a empresa me dá também. Eu já coloco aqui dentro. E pronto. Não corro risco de perder nada. Nas outras lojas também tem. Mas por exemplo. Na Mauro eu achei mais caro. E eu sabia que lá iam encontrar mais baratinho. Então eu comprei lá. Tá acabando já. A última loja que eu trouxe pra falar pra vocês. É a China Biju. Que eu comprei esse brinco maravilhoso. Olha isso, gente. Ele é muito lindo. E eu comprei esse outro aqui também. Que eu ainda não mostrei no vídeo de comprinhas. Mas eu vou mostrar em breve. Que em breve vai ser vídeo de comprinhas da 25. Então se você ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve. Assim você não perde o vídeo de comprinhas que vai sair. Semana que vem. Eu acho. Se tudo der certo. Semana que vem. E gente. Meu. Eu fiquei tipo surpresa. Porque eu paguei 3 reais. Meu. Foi muito barato. Eu adorei. Ele não dá nem pra sentir que tá de brinco. É muito incrível. Eu sério. E tipo. Ele é muito lindo, gente. É enorme. Mas enfim. A China Biju também fica na Galeria Porto Geral. É só você entrar e descer a escada rolante. Você já vai dar de cara. Assim. Ela fica bem enfiadinha do canto direito. E é uma loja assim. Relativamente grande. Pra uma loja de bijuteria. Eles tem muita coisa. Mas lá é só biju mesmo. Mas tem assim. Tem de strass. Tem pulseira. Tem de acrílico. Tem uma infinidade de tipos de biju. E tudo assim. Muito baratinho. Eu acho que esse de três. Foi os mais baratos que eu encontrei. Mas assim. Os preços. Sei lá. Os mais caros que eu vi assim. Foi na faixa de 30. Que eram aqueles de strass. Que são grandes. Ou corrente de. É. Colar de strass. Mas eu achei que valeu muito a pena. Eu ter ido lá na China Biju. Então. Aí uma dica pra você. Se tá querendo biju bem baratinha. Vai lá. Que vale muito. Tem alguma loja que você gosta. Que você quer compartilhar aqui com a gente. Deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal. Pra não perder os vídeos novos. E também de assistir os outros vídeos das meninas do divã. Tá bom? Tá todo mundo aqui no box de informação. Lá no blog. Que tem o link aqui embaixo. Eu vou deixar pra vocês. O endereço de todas as lojas. E todos os produtos que eu mencionei no vídeo. Tá bom? Um beijo. E até mais.